Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal de Finanças e Investimentos, onde eu falo sobre a minha experiência real no mercado financeiro para você. Então se você quiser acompanhar esse conteúdo, você se inscreva no canal e marque as notificações para receber os avisos das novas publicações que eu postar aqui, beleza? Bom, hoje nós temos o quadro Pergunte ao Bona. Esse quadro vai ao ar todos os sábados e eu respondo a sua dúvida. Você vai lá, coloca a sua dúvida aqui embaixo na área de comentários com a hashtag Pergunte ao Bona, que a nossa equipe, eu e minha equipe, a gente vai selecionar algumas e fazer um vídeo especialmente para tirar essas dúvidas aí e espero escolher a sua, beleza? Então se quiser, faça o seu comentário, coloque a sua dúvida que a gente pode selecionar essa dúvida para a resposta. Bom, hoje eu vou tirar a seguinte dúvida. Como investir em Tesouro Selic para gerar capital para outros investimentos? A pergunta que eu recebi foi do Eduardo Aquino. A pergunta dele foi a seguinte. Olá Bona, estou acumulando dinheiro no Tesouro Selic para poder gerar capital para entrar em outros investimentos. O que aconselha para quem está fazendo isso? Faço compras mensais e não sei o quanto preciso juntar, se dá 50 mil, 10 mil, 20 mil? Enfim, foi essa a pergunta do Eduardo. Bom Eduardo, vamos lá. Em primeiro eu queria te lembrar um detalhe. Investimento não é um objetivo, então você não investe para investir em outro investimento, tá? Investimento é uma ponte que te leva a alcançar um outro objetivo que é da sua vida real e não do investimento. O que é isso? Ah, eu quero programar minha aposentadoria, eu quero ter uma reserva de emergência, eu quero me casar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um imóvel. Investimento são objetivos da sua vida real que são, para os quais o investimento tem que servir como um ponte. Então você não usa um investimento para chegar num outro investimento porque isso aí é empacotar fumaça, não tem nada aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter clareza de qual é o seu objetivo real. Primeira coisa, qual é o objetivo real que você tem? Então em cima desse objetivo real, daí você vai traçar a sua estratégia de investimento. Os investimentos que você vai escolher vão derivar, vão ser consequência dos seus objetivos reais e do prazo desses objetivos reais, tá? Primeira coisa, bom, pelo que eu estou entendendo, você está acumulando dinheiro no Tesouro Selic para depois migrar para outros investimentos. Primeiro eu não sei se você deve migrar para outros investimentos, não daria para dizer pela sua pergunta, porque sem um objetivo real eu poderia te dizer que você deveria continuar fazendo talvez no Tesouro Selic eternamente. Então isso depende de entender o seu objetivo, tá? Mas talvez você esteja pensando que existem outros produtos com rentabilidade melhor que o Tesouro Selic, e de fato existem. Na verdade o Tesouro Direto é o primeiro passo após a poupança, ele não é a melhor rentabilidade do mercado, lógico que não. Então talvez você esteja pensando, pô, mas como é que eu vou fazer aí para poder escolher os outros produtos? Primeiro, sem ter um objetivo claro, vai ser um chutômetro aqui a nossa conversa. Mas eu vou tentar extrair algumas ideias aqui para te ajudar. Hoje, se você precisa de um recurso com liquidez, ou você vai ter no Tesouro Selic, ou você vai ter num CDB com liquidez diária, ou você vai ter num fundo DI, ou num fundo de renda fixa. Então você tem que olhar esses produtos, se você quer melhorar um pouco a rentabilidade, qual o mínimo de entrada em cada um deles. Existe CDB com mínimo de 10 mil, com mínimo de 50 mil, com mínimo de mil e alguns com mínimo de um real. Então depende, só que o que você tem que olhar para fazer essa transição é que tem muito CDB com taxa menor do que a do Tesouro Selic. Tesouro Selic em média, tirando o custo, vai render na casa de 97% do CDI. Então se você tem, para trocar isso, você teria que ter mais do que 97% do CDI. Mas aí você vai ter imposto para pagar, então talvez não valha muito a pena essa troca, tá? Esse é um ponto a observar. E aqui nós estamos falando de investimentos com as mesmas características do Tesouro Selic, que são investimentos líquidos disponíveis para você sacar quando você quiser. Na medida que você aumenta o seu patrimônio, você vai ver assim, ah, eu já tenho um dinheiro disponível que em caso de necessidade eu posso resgatar, mas tem uma outra parte aqui que eu poderia abrir mão de precisar dele caso eu precise, porque eu já tenho a outra parte de reserva de emergência. Então você pode comprar, por exemplo, CDBs de 2, 3, 4 ou 5 anos, ou LCIs, ou LCAs, que é um investimento que você vai fazer que vai ter taxa melhor de rentabilidade, mas que você não vai poder resgatar antes do vencimento. Então é importante você ter um pouco com a liquidez, naqueles três primeiros produtos que eu falei, e depois você partir para um investimento que você vai travar o patrimônio. E aí você vai encontrar também CDBs com mínimo de 1.000, de 5.000, de 10.000, depende de onde você olhar na corretora e tudo mais. Mas você consegue aqui taxas de 105 a 107, a 120, a 118% do CDI, de acordo com as flutuações do mercado, então você pode melhorar bem a sua rentabilidade aqui. E uma outra possibilidade seriam os investimentos de longo prazo, pensando em aposentadoria, acumulação de patrimônio, que aí você pode utilizar os fundos, entre eles os fundos de ações, os fundos multimercados, talvez o Tesouro IPCA, numa atitude um pouco mais conservadora, debêntures, fundos imobiliários, tudo isso aqui. E esses produtos, alguns deles, como o Tesouro IPCA, não tem um valor elevado, você pode aplicar com valor baixo. E agora, alguns fundos de ações, talvez, tem mínimos de 10.000, de 20.000, então cada produto dentro dessas classes tem uma característica completamente diferente. Então vai depender muito daquilo que é o seu objetivo de vida real. Então repare como a sua pergunta ficou muito associada aos produtos e tão somente aos produtos, a gente não consegue desenvolver muito porque a gente não consegue saber para onde você está indo para te dar uma orientação. Mas você pode continuar acumulando no Tesouro Selic para depois mirar em um outro investimento. Mas o que você tem que ter em mente, muito claro, é que o que você faz no Tesouro Selic tem a finalidade de liquidez. E é muito importante, independente de montante, ter uma parte do dinheiro disponível para resgates imediatos. E isso o Tesouro Selic te dá, independente do montante que você tenha. Então, essa é a questão. Eu acho que você não precisa pensar que você vai ter que necessariamente mudar de investimento. Isso só vai ser possível entender se você tiver um planejamento pronto para isso. Então, a primeira coisa que eu acho é que você tem que trabalhar um pouquinho mais no seu planejamento. Depois que você tiver um planejamento com objetivos claros, aí a gente consegue falar, pô, beleza, então vai nessa linha para atingir determinados objetivos que você especificou aí. Antes disso, realmente fica difícil. Por quê? Porque para mim e para todo mundo que acompanha aqui no canal, é a necessidade real que define o tipo de investimento. Não é o montante só e nem é a rentabilidade só. O que define é a necessidade real. Então, eu acho que você precisa trabalhar um pouquinho mais nesse ponto. Talvez você até tenha trabalhado, mas isso não ficou claro na pergunta e eu não tive como te ajudar muito. Mas espero que esses insights aí tenham sido úteis para você, beleza? Então, um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal. Entrem lá no blogdevalor.com.br e cadastrem o seu e-mail para receber as minhas dicas que eu mando semanalmente para vocês. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.